Realizado na Câmara Municipal de Caicó, o projeto de expansão da CIDES TV a cabo. O evento aconteceu às 19h na Câmara Municipal de Caicó. Uma reunião que contou com a presença de diretores do sistema de TV a cabo de Corrais Novos, CIDES TV, com o objetivo de mostrar para a sociedade o projeto de expansão de TV a cabo, internet e telefonia para o município de Caicó. Além do prefeito Roberto Germano, vereadores, secretários, comerciantes e a sociedade em geral estiveram presentes. O projeto, um presente para o sertão de expansão do sistema de TV a cabo, internet e telefonia, é o ideal de CIDES lei há alguns anos. CIDES lei lembrou que atualmente a TV conta com 140 canais, e dentre eles, 5 locais da região do Ceridó. O projeto de expansão da CIDES TV a cabo para toda a região do Ceridó envolve 11 cidades, e para a CIDES lei, a cidade de Caicó será a primeira a ser instalada nesse projeto de expansão, que envolve uma TV de qualidade com abrangência em toda a região, e também com a disposição de canais locais aqui na cidade de Caicó. É um prazer muito grande estar aqui em Caicó, anunciando esse projeto maravilhoso. vou fazer tudo para o mais rápido possível, vou começar por Caicó, são 11 cidades envolvidas, mas eu vou começar por Caicó. Caicó será a primeira. Isso me deixa muito satisfeito. Em parceria com empresas multinacionais, você traz para Caicó um leque de serviços. Você pode explicar para a gente que serviços são esses? Vem internet de banda larga, vem TV de boa qualidade, vários canais. Hoje eu tenho 140 canais, deve vir aí uns 160 para cá. Vem telefone, celular e fixo, vem video on demand, vem câmera de segurança. Uma série de canais locais, enfim, uma série de serviços que vai deixar com a Caicó diferenciada.